E aí, bem-vindos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de, meu Deus... Antes de tudo... Dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quem é ficha mil, você já viu o quê? Ó, ruia! Não vou adora no like, meu amor, então vem que vem. Porque hoje, cuidado dos cabelos. Vem! Então, meu povo, gente, vocês pediram um vídeo de cabelo aqui nesse YouTube. Então, eu já tô fazendo uma listagem de vídeos aqui nesse YouTube de meu Deus. Então, hoje vamos de revitalização dos nossos cabelos. O que é revitalização hoje? É um capim que ele sementeia, né, com muita rapidez. Aí você acorda no meio épico e o cabelo já tá lavado, tá bonitinho. Só que ele acordou todo amassado, igual o meu está hoje. Acabei de acordar e ele está todo amassado. O que você vai fazer? Eu vou revitalizar ele. Eu vou deixar ele com os cachos renovados, o crespo renovado, entendeu? Então, é isso que é a revitalização. E a técnica que eu vou usar hoje é a técnica LOC. LOC. L-O-C. LOC. Líquido, óleo e creme. Eita, fiz tudo ao contrário. Líquido, óleo e creme. Tá bom? Então, ó, vou usar esse ativador de cacho de rícino e queratina da Salon Line. Tá ficando bastante tempo pra não dar ruim. Esse é o ativador de cachos, tá? Você pode usar qualquer um ativador de cachos. Você pode usar o ativador de cachos da sua preferência. Mas não o creme de pentear mesmo, tá? Vou usar esse óleo de humectação da Maria Natureza. Poder das castanhas. Ele tem amêndoa, carité e macadona. Olha aqui. Porque o óleo, ele vai deixar o cabelo mais brilhoso, vai tirar o ressecamento, as partes ressecadas. Entendeu? E pra finalizar, água. Água tá, meninas? Água hidrata o corpo. Água hidrata o cabelo. É importante beber. Água hidrata tudo. Vou soltar o meu cabelo, porque eu durmo com o cabelo preso. Comenta aí se você dorme com o cabelo preso ou não. Porque eu durmo com o cabelo preso. Aí já vem, ó, soltando com o dedo mesmo. Ai, eu tô de unha postiça. Ó, eu venho soltando com os dedos. Aí agora o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar água. Água, água, água. Eu vou dar aquela burritada de respeito. Não precisa molhar o cabelo todo, tá, gente? Porque a vitalização é só pra dar um... Pro cabelo parecer que você acabou de lavar. É bem isso. Ó. Dando aquela molhada. Aquela chuchada básica. É bem rápido, gente. É muito rápido isso. Você faz isso pra você trabalhar, se quiser sair. Se você não quiser, lavar o cabelo. E o cabelo tá amassado. Ju, mas eu posso usar o produto direto no cabelo sem usar água? Pode. Hoje eu vou fazer uma técnica diferente. Aí eu venho com um pouquinho do óleo e vou espalhar no cabelo todo. Ju, mas água e óleo não se mistura, não. Aqui vai misturar assim. Sim. Não se mistura assim, gente. Depende do óleo. Principalmente no cabelo. Nas pontinhas. É mais nas pontas, sabe? Eu vou revitalizar. Se você revitaliza de outra forma, comenta aí embaixo que eu quero saber. Tá vendo? Eu já molhei o cabelo, já tá como? Já tá baixinho, já tá como? Voltando ao normal. Aí depois eu vou mostrar pra você o que eu faço. Aí agora eu vou pegar um pouquinho do creme. Não pega aquela quantidade que você passa no cabelo, tá? Vou pegar um pouquinho aqui da ativa. Quase que eu derrubei tudo. Aí vem o quê? Só nas pontas. Porque as pontas vão ficar hidratadas e ela vai ficar cacheadinha. Se você gosta de cacho, se você tem cacho, ela vai voltar a ficar hidratadinha, entendeu? Ó, a quantidade que eu pego. Essa quantidade aqui, ó. Quase nada de creme. Dou aquela estregada na mão e, ó, nas pontas. Só nas pontinhas. Não precisa passar no comprimento todo porque é só uma revitalização. Você não tá finalizando o seu cabelo. Se a parte da frente precisar, você passa. Se você quiser fazer cachinho, cachinho que você gosta na frente, que é de dedoliz, Aproveita esse momento que você tá fazendo a revitalização e recupera aqueles cachinhos da frente que a gente sempre gosta, né, gente? Aquele dedoliz básico. Aí vai ficar bem como? Bem garoto! Mas já quero saber os outros temas de vídeo que vocês querem de cabelo aqui no YouTube. Que aí já me ajuda, né? Me ajuda a melhorar. Ó. Aí aonde você sentir, claro que você já tá acostumado com o seu tipo de cabelo ou se você não tá acostumado ainda, você vai sentir aonde o seu cabelo tá pedindo mais produto. Porque ele parece que suga o cabelo, suga o creme e fica ainda pedindo mais produto. Não é que ele grita, né, gente? Mas ele mostra aonde precisa. E o meu sempre, sempre, sempre precisa aqui em cima. Aqui na parte de baixo ele é mais tranquilo. Aqui eu acho que na parte de baixo ele é até outra textura. Mas eu acho. Aí eu deixo o cabelo aqui do jeitinho que eu gosto e já vou voltar com ele finalizado. Mas o que você faz agora, depois disso aqui? Ju, eu posso passar o secador? Se você for sair, você pode. Mas se você for ficar dentro de casa, você não precisa passar o secador. Só deixar ele secar naturalmente e ele já vai estar revitalizado. Aí você dá o volume, se você for de volume, e você deixa. E pronto, ó. O cabelo nem parece aqui, viu, do cabelo que eu tava agora. Soltou o cabelo todinho, deixou ele do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E agora vocês vão ver o resultado do cabelo. Gente, viu, o vídeo é muito rápido. O vídeo é muito rápido. Revitalização é muito rápida e básica. Revitalização com a técnica lock. Mas eu posso fazer finalização com o cabelo com essa técnica? Pode. Se vocês quiserem finalização com a técnica lock, comentem mais o que eu faço pra vocês. Comendo é bastante, tá? Então daqui a pouco eu vou voltar. Daqui a pouco não. Daqui a uns segundos eu vou voltar com o resultado do cabelo para vocês. Então, gente, olha o cabelo. Revitalizado o cabelo. Eu deixei ele secar naturalmente, depois eu dei o volume naturalmente, tá? Naturalmente não, com o secador. Dei o volume com o secador, tá bom? Olha os cachinhos aqui da frente que eu fiz, ó. Tá aqui, brilhosinho. Não fica falsa caspa. E o cabelo fica brilhoso e fica... E volta. Parece que eu acabei de finalizar. Parece que eu finalizei hoje. Então é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês querem nos próximos vídeos de cabelo. Se quer finalização, se quer que eu faça twist, se quer que eu faça... O que vocês quiserem eu vou fazer. Só sei que no próximo vai ser twist, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, gente! Tchau! Ó, essa maquiagem aqui já deve estar no canal, então vai sair depois desse vídeo. Não sei. Quem tiver ligado vai ver. Então já aproveita e ativa o sininho. Beijo! Tchau! 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 Tchau!